O Brasil exportou quase 10% menos café em 2021 na comparação com 2020. Relatório do Ccafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, revela que os produtores embarcaram 40.372.000 sacas de 60 kg de café no ano passado, 9,7% a menos do que o volume exportado nos 12 meses imediatamente anteriores. As projeções mostram que, devido a problemas logísticos, como falta de containers e disputa por espaços em navios, o Brasil tenha deixado de exportar cerca de 3 milhões de sacas, o que equivale a um prejuízo de aproximadamente US$ 465 milhões em receita. Apesar dessa perda estimada e do menor volume de café exportado, em receita as vendas de café cresceram 10% no ano passado, mantendo a comparação com 2020 e atingiram a marca de 6 bilhões 242 milhões de dólares. Em 2021, o Brasil exportou café para 122 países. Os Estados Unidos foram o maior comprador, importando mais de 7 milhões 780 mil sacas. da Rádio 2, Milena Abreu.